Olá, hoje nós vamos apresentar o nosso projeto de previsão de tempo de corrida de táxi. Esse é o nosso fluxograma de trabalho, que começou por entender o problema, entender os dados, preparar os dados e criar um baseline, fazer a avaliação desse baseline, passar para a engenharia de características, verificar a melhoria do modelo e trocar o modelo por ventura, avaliar novamente e selecionar o modelo. Para entender o problema, a gente tem algumas informações. A primeira é de que a gente tinha uma base bem extensa de 2 milhões de corridas de táxi feitas na cidade de Nova York. Tinham 12 características no todo. Essas características tinham data, horário, coordenadas, número de passageiros e, por objetivo, a gente tinha que desenvolver um modelo que, a partir dessas informações, estimasse a duração da corrida. Aqui a gente tem um overview das duas características. A gente não teve problema com valores nulos, nem com valores NA. Aqui é a primeira parte da filtragem dos dados, onde a gente verificou anomalias de tempo. Então, a gente fez uma filtragem de mínimo de 5 minutos e máximo de 4 horas para cada corrida. Aqui a gente também verificou a quantidade de passageiros, que ela tinha que ser no mínimo 1 e, no máximo, 9 lugares. Aqui também a gente fez a verificação das coordenadas do retângulo envolvente da área de interesse. Então, a gente tem essas coordenadas do canto superior esquerdo e do canto inferior direito. Aqui também a gente plotou um hitmap para poder entender se haviam realmente dados locais de hotspot que dariam insumo para a nossa engenharia de características posteriormente. Aqui também a gente plotou os comportamentos dos horários em relação aos dias da semana. Então, a gente conseguiu perceber que dos dias de semana são bem diferentes dos dias de final de semana, com picos e vales. Aqui também a gente plotou as correlações dos dados numéricos, que foi bem baixa em relação a trip duration, que é a duração que a gente vai estimar. A gente dividiu a base de dados entre treino e teste 80% e 20% respectivamente. Na parte de modelagem, a gente utilizou o Random Force e o XG Boost. A nossa primeira preocupação foi criar um baseline e dentro desse baseline a gente utilizou as informações mais básicas que a gente já tinha, que é informação de passageiro, picape, latitude, longitude e horas. Após a construção do baseline, a gente entendeu que precisava buscar informações externas, como relacionada à temperatura, a quantidade de neve e a profundidade de neve durante os meses. Uma outra variável que construímos foi a variável de distância. Testamos duas distâncias, distâncias, a distância de Manhattan e a distância de Haverstein, com o intuito de entender qual seria a melhor distância para resolver esse tipo de problema. Depois disso, a gente verificou dois hotspots dentro da cidade de Nova York, que é a Times Square e o aeroporto da cidade. Entendemos que esses dois pontos têm características diferentes e bem específicas, e por isso trouxemos essa informação também para o modelo. Além disso, a gente fatiou a cidade de Nova York em 10 grupos de latitude e 10 grupos de longitude, criando assim 100 quadrados ao longo da cidade. A ideia aqui era entender se existia alguma área onde tinha um comportamento diferente em relação à duração da viagem. Depois disso, levamos em consideração a hora da viagem. Entendemos que existe horário de pico na cidade, que seria em torno das 6 às 9 horas, e também existe um grande horário de vácuo, que é das 2 da manhã às 5 da manhã. Trouxemos também essa informação para o modelo, além da relevância por hora. Para cada modelo, a gente foi incrementando as variáveis conforme a versão do modelo. Ao longo desses 6 modelos, o modelo 6 mostrou o vencedor, tanto para a métrica do mãe como para a métrica do RMSLM. Aqui mostra a evolução ao longo desses 6 modelos e como o modelo 6 mostrou o vencedor nessas duas métricas. Após o extenso estudo, fizemos a submissão no site do Cagle, onde o desafio se encontrava. Nesse slide a gente pode ver o nosso score em relação ao RMSLM. Essa é a nossa equipe. O Arthur, eu, o Felipe e o Rodolfo. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos. Tchau. 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 Tchau.